Seja bem-vindo aqui no Verdão MVPC O meu nome é Johnny e hoje começa a saga dos 60 mais 60 sem acréscimos Uma pequenina, mas muito pequenina síntese do que foi o jogo do Palmeiras no dia de hoje Na vitória de Palmeiras 3, Atlético Goianiense 1 Palmeiras que depois do final da rodada se encontra em segundo lugar Empatado com o Botafogo, que será o próximo jogo do campeonato A próxima rodada vai pegar fogo na quarta-feira que vem Antes de mais nada, antes de fazer essa cinta Eu quero que você se inscreva aqui no nosso canal Se inscreva no Verdão MVPC E que você dê sempre aquele like muito maroto Que ajuda sempre o nosso canal A gente conta com você E que você espalhe esse vídeo nessa pequena síntese Do que foi o jogo no dia de hoje O Palmeiras começou o jogo nos primeiros... Vamos lá, né? Os primeiros 60 segundos de análise Vai começar agora, nesse exato momento O Palmeiras começou o jogo com tudo Dominando o setor de defesa, meio campo e ataque Porém, quando o Palmeiras joga com dois laterais avançados Como o Mike e o Pequerês A sobra de bola sempre fica com os dois zagueiros Mesmo com a cobertura de Aníbal Moreno O Palmeiras começou muito incisivo ao ataque O Palmeiras fez o gol logo de cara Com o cruzamento do nosso querido Gustavo Gomes Que achou o peito de Faco Lopes Ele dominou, tirou do goleiro e fez um a zero O Palmeiras continuou logo depois com a saída de bola Tentando dominar o jogo Mas no lance do balão do goleiro Onde a gente não teve a marcação correta Tanto do lateral quanto do meio campo Os caras dominaram o peito Tocaram para o lado E um rapaz lá Aceitou um balaço de fora da área Matando o goleiro Everton Isso foi um a um Sem contar isso, eles começaram a dominar o jogo Pelas laterais, porque o Palmeiras estava um pouco perdido Um pouco nervoso E quase fizeram um segundo gol Numa bola que bateu na trave No simples do primeiro tempo Depois o jogo se equilibrou E acabou nesse um a um Nos outros 60 segundos referentes ao segundo tempo O Palmeiras começou o segundo tempo avassalador Dominou logo de cara A todas as transições de meio campo Lateral e zaga Até com muitas subidas do Gustavo Gomes E também do menino Reis O Palmeiras logo em seguida já achou O segundo gol Num belo lance mais uma vez Do nosso menino prodígio O nosso Estevam Onde ele fez o corte Dominou a bola Deu um tapa para o meio da área O nosso querido Veiga dominou Girou e bateu Embaixo do goleiro fazendo dois a um Logo em seguida na saída de bola Foi roubada essa bola Passada para o Rony Enfiou em profundidade para o Estevam E no chute do Estevam A bola bateu no goleiro Bateu no zagueiro E acabou entrando no gol O Palmeiras dominou o jogo Fez o que? As substituições que deveriam ser feitas Deu um pouco mais de rodagem do Duque Foi a grande entrada do jogo Para a alegria da torcida Mas entrou o Fabinho Entrou o Caio Paulista O nosso querido Abel Ferreira fez todas as substituições E o Palmeiras com isso conseguiu mais três pontos E conseguiu a vitória em cima do Atlético Paranaense Por três a um jogo controlado A próxima rodada será na quarta-feira Contra o nosso Botafogo Que está líder do campeonato Empatado com o Palmeiras E ganha no número de gols É isso Tá ok? Começa hoje a saga do 60 mais 60 Com esse Palmeiras 3 Atlético Goianiense 1 Espero que você tenha gostado Mas se você também não gostou Pode descer o dedo no like Se você gostou Se você não gostou Vem aqui no chat E tensa a sua reivindicação Falando o porquê e o que falta Para a gente melhorar Essa nova saga do 60 mais 60 Um abraço a todos Tamo junto Avante Palestra Verdão MVVC Constrava Vem aqui Se você não esquece Líder Vem aqui